E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Little Nightmares 2, estamos fazendo a série completa desse jogo De aventura e terror Para todas as plataformas Todos os videogames da geração anterior e dessa geração também, também para computador Ele também é um puzzle, é um jogo puzzle né, tem que resolver aí os quebra-cabeças Hoje a gente está fazendo o terceiro episódio O hospital A gente concluiu a escola E apesar de no início da série a gente ter falado que vai fazer tudo A gente deixou umas coisas para trás, então A gente vai acabar fazendo vídeos exclusivos para encontrar O restante dos segredos Nossa menininha achou uma capinha de chuva E agora Ela revela-se quem é É a 6 Lá do primeiro jogo Legal né Desde o começo ela era a 6 Vem cá, me ajuda aqui a abrir a porta Vai Aê A gente ainda está andando pela cidade que tem Sabe por que eu não verifiquei se está gravando? Está gravando Então vamos lá, vamos continuar A gente vai usar a 6 para A gente vai usar a 6 para A gente vai passar de algumas partes A gente ainda não chegou Até a gente chegar no hospital na verdade A intenção de hoje é fazer o hospital inteiro A área toda Vamos, vamos lá Vamos liberando o caminho para ela As escotilhas só abrem em 2 Não sei por que isso, mas É o jeito do jogo A gente já acha uma atadura Manchada Já tem uma maca ali A gente finalmente alcança o hospital O hospital É bastante sinistro Viu É bastante sinistro mesmo Lá tem Cadeirante ali no fundo O jogo salva o tempo inteiro Opa Dá uma olhada Típica recepção do hospital Onde você entra tem um abismo com algumas vacas Umas camas flutuando Você já está com uma desenvoltura diferenciada Depois colocou a capa Ficou mais animada Deve ser isso Tem uma cama ali no fundo com um paciente Muito bem Aqui o primeiro puzzle do hospital Você tem esses fusíveis Você tem que alternar eles de Estação, vamos dizer assim Aqui é um bagulho mais tenso A gente já gruda aqui Se por acaso você não gruda aqui O elevador cai bem antes É um momento aí de tensão Só vamos Olha como a 6 corre Está de brincadeira A gente encontra o item importante A lanterna A gente já vai direto para o objetivo Aqui tem um menininho É um dos menininhos necessários Para fazer o final secreto São 4 desses por área No vídeo eu falei que eram 3 Falei errado Só vamos E como eu disse A gente vai fazer um vídeo Só com a localização deles E o final secreto depois Já tem amigos aí que fizeram No youtube Mas a gente faz um nosso Não tem problema Aqui desliga a lanterna Só de uma latinha dessas Vou abrir um botão na parede Lembra no primeiro Little Nightmare Essa questão de jogar O botãozinho Jogar um item no botão A gente já sofreu demais Beleza Encontramos o segundo televisor Que é um puzzle meio esquisito Você tem que alinhar o caminho Vocês vão ver Muito bem Vai lá Não sei se a gente está errando Acertando Meio que tem que ir ajeitando Cada tentativa Ele vai ficando menos torto Vamos lá É muito sinistro Mas de novo Não deu certo Chegar no acordo Uma hora vai dar Não sei se a gente não consegue Porque a A6 puxa A gente Está meio Está meio assustado Conosco Beleza Essa é toda uma área Aqui a gente encontra A sala de raio-x Dá uma dica De como resolver o puzzle É um activment bonitinho Que faz aqui Você vem aqui E dá mãozinha para ela Só dá mãozinha assim E você ganha um activment De amizade Transparente Negócio assim Em cima dessa instante Que a gente encontra Um chapéu também Ela pega um brinquedinho Que ela gosta A gente pega Esses coelhos E o objetivo É trazer os coelhos Para trás do raio-x Para ver Qual deles tem a chave Esse a gente já encontrou Dela tem alguma coisa Dentro também Parece uma outra chave Agora a gente tem Isso aqui para o morgue Eu não sei Qualquer palavra Beleza De incinerador Preciso ter receio De entrar assim Que queimou Porque É um puzzle É um puzzle bem longo Esse aqui Você pega uma chave Para abrir uma porta Você pega a porta Pega o fuzil Bem louco Eu estou jogando Se estiver achando estranho Eu estou jogando Nesse momento Se eu parar de jogar Volta a jogar Aqui nós temos A porta com tranca Se eles quisessem Deixar esse puzzle Um pouco mais complicado Desde bem que poderia Ter invertido A ordem Das Das Palas Eu acho Muito bem Deixa eu fechar aqui A janela Se já está me dando Uma força A gente vai explorar Uma área agora Sozinha É isso aí A mão do bicho Saiu andando Hum Olha lá a mão Vocês podem notar Que é uma mão De carne Beleza Conseguimos fugir Da mão Temporariamente Ela ficou Na outra sala Mas provavelmente Ela vai voltar Olha lá Está andando no teto Conseguimos fugir Dela Mais uma vez Agora sim A gente achou Que precisava Deu ruim Ela meio que só se apresenta Acertamos ela uma vez Ela foge Tá Acho que eu entendi Deixa ela atacar E depois Dá o bot Música de combate Hein Feito Três belas pancadas Só para garantir Você pode bater Nela algumas vezes Mas eles também Liberam Ativement Pelo menos Na Steam A gente acha O nosso primeiro Fusível Deixa aqui A gente volta Para o corredor Onde está Seis Vamos Precisar Do martelo Para quebrar Essa parede Esse vidro Não é Não precisa Mais Que isso Erramos Vai Ela está Fazendo Está brincando Com a mão Ela é Meia macabra Essa dona Também Aqui a gente Tem os dois Fusíveis Para Para Colocar Só que a gente Não vai usar Aqui agora A gente precisa Achar o segundo Fusível Que fica Para esse lado Certo E agora Que vem a parte Bem Sinistra A gente vai Também Sozinho Ingressar Nessa área Aqui Está vendo O boneco Está bloqueando O caminho Vocês vão Ver Que tristeza Por que Da lanterna O boneco Se movimenta Na escuridão Então a gente Já deixa A lanterna Preparada E ó Ó Ó Vamos para a claridade Porque na claridade Eles não Nos atacam Olha que ambiente Bom Não é todo boneco Que ataca É mais esses aqui Igual esse Gente com uma cabeça Onde tem que ir mesmo Onde tem que ir mesmo Só e só Vai deixar Se eu não me engano Eles não passam Por baixo Tentar juntar eles Tudo de um lado só Tentar juntar eles Tudo de um lado só E aí ó Vasa Recredo Uh Penso Acho que para lá Para aquele corredor Ele tem um Um dos menininhos Das quatro sombras Da área E a coisa Está só piorando Não sei se vocês notaram Mas a gente Tá credo Fih Você está doido Só Dá uma olhada Ah minha nossa Tenta colocar eles Todos para o mesmo lado Sempre Como eles rastejam A gente está na altura certa Sobe 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 Primeira parte Eita Aqui tem mais um menininho Se puxar essa caixa aqui Encontra uma passagem secreta Mas a gente não vai Mostrar isso hoje Senão o vídeo vai ficar muito longo Vou pegar um sabonete E abrir mais essa área Aqui ó O negócio Fazer o seguinte Desliga a luz Calma 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 Só precisava da cadeira Cadeira de roda dele Pronto Agora ele é no ofensivo Só que o pior O pior vem agora Definitivamente Agora o pior vem Passamos a primeira parte Não sei como Conseguimos Conseguimos Isso que importa Está aí doido Os caras estão Tudo doidos Ali ó Vou pegar uma bolinha Aqui pra eles Pronto Bola medicinal Isso aqui não parece ser Algo hospitalar Parece ser algo mais Aí Conseguimos Outro fusível Agora finalmente A gente consegue Sair dessa área Vou jogar ali Pra seis Vocês Faz o seu aí O que a gente passou Agora Não é fácil Agora a gente vai pegar Os dois fusíveis Pega aí Vai Dessa vez Ela não quis Nos ajudar Mas normalmente Ela pega o fusível Tá Fica bem Mais rápido Talvez O segredo Esqueceu Lá de trás Aí ela pega Grande né É um baita De um puzzle Optei a chave Dois fusíveis Mas esse é só um Agora que vem A parte boa Da mãozinha De mãozinha dada Que é melhor Vai que aparece Mais um Daqueles Né Ó Foi tranquilo Pegar aqui A barrinha de ferro Pegar o cano Tentar Tentar deixar Aqui A movimentação Mais Lateral Erramos Acertamos Pegou na parede Dark Souls Uma gente derrotou Uma menos Eu gostei muito Daqueles Meio que implantaram Um esquema de combate Nesse jogo O mais interessante Não só fugir Feito Derrotado As duas mãos A gente vai chegando A parte Meio esquisita Dá uma olhada Nessa parede Creda Olha lá Ó Bonita É ele que faz Esses bonecos Sem cabeça Todos tem A respiração Meio bizarra Vixe Cara Como é que ele anda Um bicho desse tamanho Andando no teto A gente tem que ir Indo por aqui Sabe por que As aqui As que a gente Tem que pegar Um negócio ali Pera A gente tem que pegar Um negócio ali mesmo Ah Temos que pegar Um objeto Para jogar no botão Que louco Daí é doido Só Tem que dar as costas Não pode te ir De bem que podia vir Vem pra cá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Não sei se isso serve O bloco Com certeza O bloco com certeza Servirá Beleza Ainda estamos nas sombras O bicho O bicho fica alucinado Credo A porta abriu sozinha Deve ter sido coisa Na minha cabeça Só vamos Só vamos Eu não sei se tem um tempo limite Para subir isso aqui Mas da primeira vez que eu fiz Eu demorei bastante Ah é assim que ele se movimenta São uns buracos No teto Ele anda através deles Se o bicho consegue Erguer uma cama Com a mão Imagina a força Que não tem Beleza Uma chave Vamos lá Vocês Me envia Credo Aqui a gente ainda não precisa se preocupar com O médico Nessa sala a gente encontra um chapéu também Um chapéu novo Um dos colecionáveis A gente vai abordar tudo num vídeo Como eu já mencionei De 3z já Falta de Falta do que falar Ah ali Em cima da tábua É o lugar certo A chave já está aqui E o médico nem apareceu Isso aqui poderia ser pior Esta área Bem pior Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que falta pouco Quase certeza Vamos escalar um dos arquivos A 6 já acompanha a gente A gente não precisa ficar nem Não precisa ficar esperando ela Mesmo que ela não acompanhe Ela meio que aparece Beleza Vamos fazer um barulho aqui Para ele Não, não vamos não Como ele é médico Ele fica lavando a mão O tempo todo Deixa 6 aí E a gente vai lá Dá um jeito Aparentemente aqui tem um Um paciente ainda vivo Desligamos Desligamos Não sei se a gente Desligou os aparelhos Desligou os aparelhos O médico vai dar Tensão total ali Para o paciente E a gente tem tempo De vir aqui Pegar o fusível Eu não sei se o tempo É contado Sobe cara Sobe Agora vem a parte Uma parte boa Parte terrível Lá vem Só corre Muito quase Agora por que que eles Ficam tão alucinados Eu não sei Olha só que terrível Vai macetando as coisas Só com peso Ó só Ó só Outro bagulho desses De Cremar E o bicho entrou aqui Tá preso Tá preso Beleza Beleza Devemos um fim nele Aqui você pode ligar o negócio Para dar um fim nele definitivo Mas dessa vez a gente vai fazer diferente Vamos deixar ele Vamos deixar ele A gente já matou gente suficiente Neste episódio Né Vambora Vambora Em primeiro lugar Não prejudicar Olha Tem ativement Para isso Que bom hein Beleza Beleza Mas a gente ainda não saiu do hospital Ah Sala de espera A gente entrou pelos fundos Vamos Vamos Ajuda aqui vocês Ainda está chovendo Para dedeu Será que tem outro indício De que a gente está mudando de área Algo Algo esquisito está acontecendo Bom Definitivamente a gente saiu do hospital E entrou em outra área Então o que a gente vai fazer A gente vai encerrar o vídeo por aqui Vocês gostaram De ter mais um episódio desta série Deixe o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha de nossos vídeos A gente joga jogos Indie, Metroidvania e recomendações Esse jogo aqui A gente foi o primeiro Que a gente jogou no canal Primeiro ou segundo Então a gente quis muito fazer a série dele Dessa sequência Está com mais cara de Prequel Deixe um comentário Deixe um comentário para a gente Já pedi para vocês deixarem A gente sempre gosta de estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Tchau